Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um dia no meu canal Então, rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, tropa E deixa o likezão porque é importante pra caramba E me segue lá no meu Instagram que é ArrobaPegaVlogs Se você é um inscrito, que é a música de vocês divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram E me chamar no direct e mandar uma mensagem lá Pedindo, me explicando o contexto da música Se for música de muito palavrão Eu não vou trazer pro canal não, né, tropa Porque é fogo Mas, é, eu vou trazer, tropa Hoje eu vou reagir a música do Johnny MC Poucas, mano Tem a participação do brabo do Thiago Venturi Que é um humorista brabo demais, mano Pra eu não te enganar, né, porque ele é brabo Rapaziada, ele é muito brabo mesmo Todos os que são brabo Ah, o Johnny é brabo, né, tropa Cês tão ligado que ele é brabo Então vamos ver quem tá no clipe, né, tropa De capa, tá o Johnny e o Thiago Venturi, mano Já começou com os dois brabo demais, tá ligado Então bora logo pro react, fã Aí, olha aí, muito brabo, mano Muito brabo Quero ver se o Johnny é isso mesmo Quero ver a clarenza das ideias Hoje eu pego Aí, essas edições da música do Johnny é muito brabo, tropa Muito brabo essas edições aí Batalha do século Tá ligado Vence e aprende no caminho A descobrir quem são os de verdade Quem são Zé Polvinho Dizem que não chegaremos ao futuro Ah é, esperem Os cegos não podem ver Os orgulhosos não querem Querem saber quanto nós ganhamos Não se importam com o que nós perdemos O tempo que tivemos aproveitamos Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes boas Às vezes um lixo Mas quando as intenções não são boas Dá pra ver os olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça dos que não presta Pra presentear continuo na terra Pois demais é uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queimam florestas Ainda bota uma culpa na ONU Tão falando pelo ânus Alguma merda foi feita Agora queimam pra facilitar Na hora de varrer Pra debaixo do plano Muitos planos Na maioria eu não estava envolvido Mas tô suave Tomei um caminho diferente Mas valeu a pena Olha essa nave Olha esse look Olha essa base Meu vídeo me que eu sabo Passa do Melk e do Freya Salve Londrina Onde tem um rap É mais bandido do sul Vence E aprendi no caminho Coisa de quebrada A descobrir quem somos de verdade Quem são Zé Polvinho Dizem que não chegaremos ao topo Esperem Os cegos não podem ver Os orgulhosos não querem E a cada vez que eu viajo Volto mais sagas pra São Gonçalo Mais perigoso que o crime no Rio Legalizado igual crime em São Paulo Provoando um alto em um confamento Tando arrasante na arquibancária Sua paz Quer seguir e segue o vício Porque o líder não dá mais Vou levado em conteúdo Compensamos com talento O que nos falta diz tudo Pode chorar, reclamar Não vou parar, sinto muito Me fala líder negro do Rio de Janeiro Que menos de quatro anos Começando um canal do zero Tem mais de um milhão de inscritos Pode dar o Google com as pernas Tá achando que é mole? Faz um você também Se é que já não tem Conquista o seu Faça o seu Antes de julgar alguém Sabe em quantas batalhas eu já fiz Porque eu não tenho noção E a pé de bicicleta De qualquer jeito já estava bom Sabe quantas batalhas foda que eu já fiz Que no YouTube tem mais de um milhão Eu também não Mas se eu cobrar meus direitos autorais Eu compro a mansão 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 Pôs de quebrada Brabo Rapaziada O que eu acho muito excelente Na música do Johnny Além de ser edição Além da voz dos caras Além de usar o chroma key mano É a edição A edição é muito brabo A tropa Mano Pra editar esses vídeos É muito brabo E o Johnny só manda papo reto Nas músicas É um tipo de música Que a gente tem orgulho de escutar Por que? Não é a música mentirosa É a música Que ele manda papo reto mesmo Entendeu? É ele Esse que canta essas músicas É o que ele tá sentindo Tá ligado? Que ele canta mesmo O cara é brabo Mano Eu sou muito fã dele Ele é brabo Batalhando Ele tem um flow Muito foda A tropa E o Thiago Venturi Com essa pose de quebrada Aí fez o maior sucesso A tropa Tá ligado? Foi no FIFA Geral fez mano Entendeu? Então o Thiago Venturi Pra qualquer um Que tá querendo ser humorista Começando agora Ele já é uma inspiração Né rapaziada Então ele participando Do clipe do Johnny Já foi uma Uma grande Você pode perceber Que é uma humildade Também do cara Participar do clipe Do Johnny E o do Johnny Chamar ele também Parabéns né tropa Porque o Johnny Os dois juntos É brabo demais Os dois lançaram a pose De quebrada no final Isso eu achei muito foda E tá todo mundo de parabéns Né rapaziada A edição tá braba demais Os atores também Tão super brabo A namorada do Johnny Também A namorada do Johnny Também é bonita pra caramba Com todo o respeito Né Johnny E tropa Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Rapaziada Mano Foi como eu falei Se vocês querem A música de você Divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir No meu Instagram Que é ArrobaPHVlogs No final Rapaziada Diferenciado rapaziada Não vou ficar só no react Não vai ter vídeo de futebol Algumas desafios Diferenciados É Só quem é inscrito mesmo Vai saber E ativa as notificações Também pra não perder nenhum vídeo Rapaziada E deixa o likezão Porque é importante E deixa aí nos comentários Também tipo de vídeo Pra eu gravar rapaziada Porque nem sempre eu tenho ideia Eu quero gravar alguns desafios Deixa aí E se quiser Deixar que eu gravar Perguntas e respostas É só mandar lá no meu Instagram Algumas perguntas lá Que eu vou estar respondendo Tudo aqui no meu YouTube Rapaziada Ainda vou estar Mandando um salve pra vocês Estamos junto a nós Até o próximo vídeo Fé